Um jovem de 18 anos foi preso nessa quinta-feira no bairro Universitário, em Coronel Fabriciano. O motivo? Ele teria abusado sexualmente da própria irmã. Uma criança de 10 anos. A Gisele Ferreira está chegando para contar detalhes dessa ocorrência. Gisele, pelo amor de Deus. Fala aí, Gisele. Pois é. Ô Nico, pois é. Foi a mãe deste suspeito de 18 anos e da menina de 10 anos é que contou este caso para a polícia. De acordo com o relato que foi contado à PM, a mãe teria saído da parte da manhã e retornado à tarde. E quando a mãe retornou, a menina de 10 anos contou que acordou com o irmão completamente sem roupa e que ele havia passado as mãos nela e que ainda teria tentado tirar a roupa íntima da menina. Depois disso, essa criança contou que correu para uma casa da vizinha e aguardou pela chegada da mãe. A mãe, então, da garota disse à polícia também que este filho dela de 18 anos ele leva sérios problemas para dentro de casa, é usuário de drogas e inclusive chegou a ser agressivo várias vezes e que uma última vez ele teria agredido a irmã dele que foi até preso por causa disso. Esta mulher, né, esta mãe que fica nessa situação bastante complicada ela contou para a polícia também que chegou a solicitar a medida protetiva contra o próprio filho porém ela não mostrou nenhum documento relacionado a essa medida para a polícia e também, então, ela foi orientada mais uma vez a buscar, né, essa proteção junto à delegacia de polícia civil. Durante o rastreamento, este jovem de 18 anos, ele foi preso e, assim, né, Nico, infelizmente, mais uma vez, né, pessoas suspeitas deste crime ele foi mais um dos que negou o fato. Eu volto com você, Nico. É, Gisele, obrigado pela informação. É choca. Eu estou diante de uma repórter consagrada aqui no Vale do Aço voltou agora de férias, pessoa querida lá, mulher, mulher eu ouço ela contar, conheço a Gisele, estou vendo o drama o drama, porque ela se coloca no lugar da menina assim como você que está acompanhando o Balan Geral, que é mulher, se coloca no lugar da criança porque eu, enquanto homem, eu me coloco no lugar dessa aberração que leva a pessoa a fazer isso. A ciência jurídica que vai debater isso lá se é doença mental ou não, isso é lá com a justiça. A nossa missão aqui é trazer a informação, a Gisele reporta e eu comento quando julgo necessário comentar ou quando a edição fala no meu ouvido pode comentar aí, senhor apresentador mas nesse caso, Gisele eu vou me recolher a minha insignificância nesse mundo tão complexo e prefiro nada dizer pra não falar besteira é porque o sangue da gente ferve, né? é sou pai de três filhas, né? eu tenho sobrinhas eu tenho dois netos obrigado, Gisele obrigado